Olha lá Nos chamam loucos Porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos Porque contamos telas no céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem No coração E cai neve Em todas as canções E até no rádio Dedicam-nos canções O mundo rendeu-se ao nosso sorriso Somos exemplo do paraíso Formamos um par perfeito Formamos um par perfeito E a nossa chama espalha O sorriso encontra Como é doce o beijo Como é doce o beijo Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos Porque contamos telas no céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem No coração Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinhos na rua Nos chamam loucos Porque contamos estrelas no céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem No coração No coração Amor 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL